Quem tá felizão também é o torcedor do Botafogo, o melhor do Rio. A gente vai ver que um cabelo assustador como esse adiantou, assustou o Grêmio mesmo. Que cabelo, que estilo, tanto brilho, tantas luzes que... Pela terceira vez só este ano, o engenhão viu a mesma imagem. Na verdade a falta dela, tudo escuro, apagando, aos 32 do segundo tempo. Há dois meses tinha sido na semifinal da Taça Rio. Muro escuro. Ih, rapaz, acabou a energia. Quatro dias depois, Fluminense libertar pela Libertadores. Uma hora de escuridão. No Botafogo e Grêmio foram 22 minutos. Não dá nem pra dizer que faltou luz no bairro. E aí, tem explicação? Acontecido isso ao longo do ano contra o Fluminense, Fluminense libertar, Fla-Flu hoje. Pior para os gaúchos, que apagaram na bela jogada de Caio. Gol! Elkson, cabeça número 9. Elkson fez o gol da vitória, o Vinegra logo na volta do jogo. É verdade que o Grêmio diminuiu com o Rafael Marques, que jogou no Botafogo e parece não ter sido muito feliz. Saudade do Botafogo? Nenhuma. Mesmo antes do jogo estar decidido, o Botafogo já havia mostrado que é um time que tem muita, mas muita coragem na cabeça. Atenção para o primeiro gol do Botafogo. Elkson fez boa jogada e mandou um foguete. E é longe do gol, mas Marcelo Marcos, com coragem, meteu a cabeça pra fazer 1x0. Doeu? No Elkson. Até doeu o meu joelho. Coloquei tanta força ali. Elkson fez o gol, deu o chute pro outro. Mas sabe quem tem coragem mesmo? Fala aí, Elkson. Acho que Fábio Ferreira, né, cara? Porque eu não arriscaria fazer um penteado desse, mas tá bonito, cara. Tá bonito, tá legal. Legal, legal. Bem, Fábio Ferreira é impressionante. Não basta ser um penteado diferente, quem de novo? Um moicano alvinegro. Semana passada falaram, né, que todo final de semana eu tô com o cabelo diferente. Mais uma vez, né, fiz um negócio, algo diferente. Mas não, não, não pra chamar atenção. Imagina chamar atenção. Apagão, bola na cara, moicano esquisitão. No Botafogo, quarto lugar no campeonato, tá tudo lindo.